2023, sem dúvidas, foi um ano que ficou na história. O Águia de Marabá chegou à terceira fase da Copa do Brasil. E mais que isso, conquistou um título inédito, foi campeão paraense. Um grande impulso para os que sonham em ir além. É hora de focar nos trabalhos, em campo buscar o entrosamento. Afinal de contas, o elenco, como já foi apresentado aqui, traz peças novas e fundamentais para ver o Águia voar mais alto nos projetos de 2024. Alguns aqui foram adversários em campo, mas diante da grande potência do azulão, vem para somar. Quando recebi o convite da diretoria, quando recebi a ligação do professor, fiquei muito feliz. Como você falou, já vim aqui jogar contra, sei como funciona, sei do calor da torcida. E espero que agora, jogando a favor, a torcida possa também estar nos apoiando, estar lotando o estádio, para que a gente possa fazer do nosso estádio um caldeirão e conseguir todos os nossos objetivos dentro e fora de casa. O atacante Elielto também fala como vem trabalhando para a Supercopa Parazão. Trabalhando forte fisicamente, o professor já começou a trabalhar ali taticamente também. E estamos focados, já queremos começar o ano com o pé direito, já com uma taça, trabalhar forte para que essa taça fique aqui em Marabá e que a gente possa comemorar o nosso primeiro título do ano. As imagens aqui foram registradas na tarde de ontem, no campo do SESI. Era dia de treino. Era também dia de rever peças antigas, que retorna ao time depois de um bom tempo fora. Estou muito feliz em retornar ao Águia, à minha cidade, honrar essa camisa. Vou ver honrado os anos atrás que eu vesti essa camisa. E trabalhar o máximo, juntamente com o nosso grupo, para manter o Águia no cenário nacional. Que é esse cenário que o Águia vai jogar, a Série D, Copa do Brasil, Copa Verde. É isso que o torcedor merece, entendeu? E vamos buscar o objetivo, que é o acesso da Série C. Em janeiro, o Águia de Marabá entra em uma disputa de título com o Canaã. Algo que enche o time de Marabá de expectativas. E faz o mesmo não perder tempo para, de fato, conquistar o entrosamento em campo. Dia 13 já tem uma decisão, né? Já no começo do ano já tem essa decisão aí. O grupo está bem trabalhado, bem focado. Esperamos defender esse título, né? Que esse título possa ficar na nossa cidade. Que a torcida merece, que o Águia merece. E continuar trabalhando, né?